Como se destacar no mercado de trabalho, cada vez mais competitivo e construir uma carreira sólida? Assuntos de um fórum de carreiras que começa hoje em Curitiba. Os detalhes ao vivo com a repórter Dulcinea Novaes. Oi Dulcinea, bom dia. Como é que dá para se inscrever no fórum? Bom dia Solé, bom dia a todos. Para se inscrever e garantir a vaga, faça a inscrição antecipadamente pelo site. Depois a professora Daniela Foster vai dar as dicas para a gente. Mas serão três dias, uma grande oportunidade para quem tem aquela preocupação de como vai acessar o mercado de trabalho e também para quem já está no mercado de trabalho e quer dar aquela turbinada na carreira. Então, nesses três dias, haverá aqui muitas palestras, muitas conversas, atendimento personalizado, inclusive. E eu vou conversar agora com a Daniela Foster, que é a coordenadora do fórum e também é coach, psicóloga. Tudo isso, ela vai dar todas as dicas para a gente, né Daniela? Isso, bom dia a todos. O fórum de carreiras, ele tem justamente esse objetivo. A gente considera que hoje você tem que se diferenciar, você tem que se destacar, mas muitas vezes as pessoas não sabem como fazer isso sem um apoio. Então, o fórum é essa grande oportunidade. Agora, como construir a carreira? Todo mundo fala assim, ah, construir uma carreira sólida. Dá a impressão que ela vai pondo tijolinho por tijolinho. De que maneira os jovens, principalmente, que hoje estão preocupados, têm dúvidas, como é que eles podem realmente começar a dar os primeiros passos? Bom, eu sempre digo que a carreira, como você falou, é tijolinho por tijolinho mesmo. Você tem que ter uma estrutura. E para essa estrutura, eu costumo dizer que a gente tem que gerar significado para a vida profissional, para aquilo que a gente realiza. Então, a gente não pode deixar oportunidades passarem. A gente tem que entender o que é bom para nós, profissionalmente, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que de repente é um trabalho que me dá realização, o que é um trabalho que de repente pode me trazer desconforto, ou eu tenho que fazer um esforço muito grande. Então, todos esses acertos e erros são experiências, né? E a gente tem que significar as experiências. São essas experiências que vão decidir a sua vida profissional, porque você traça um objetivo. Aí você, através desse objetivo, você vai fazer novas escolhas. Você vai procurar que tipo de empresa, que tipo de trabalho, se é empreendedorismo, se é um trabalho formal, qual é o seu perfil. E é essa a decisão de construção de carreira que começa desde cedo. E a gente considera, assim, que na graduação, enquanto o jovem está cursando, ele ainda tem, assim, muita questão, dúvida, né? Muita questão... Muitas dúvidas. Muitas dúvidas. Porque ele escolheu um curso, mas ele ainda não sabe qual é a carreira que ele quer. Tem muitas opções hoje em dia no mercado de trabalho. Então, quando a gente considera que essas opções geram, muitas vezes, dúvidas, não tem nada melhor do que você experienciar para você ter certezas. E muitos acabam desistindo, às vezes, na metade do curso, porque falam, ah, não é bem isso que eu quero. Completam o curso e falam, eu fiz esse curso e não gostei. De repente, quer começar uma outra faculdade, já é hora de estar trabalhando, inclusive, dando o retorno do investimento. Quer dizer, é muito complicado para o jovem, de uma maneira geral. É muito complicado. E tem muitos jovens que, infelizmente, fazem escolhas por carreiras tradicionais, muitas vezes, que eles acreditam ser as carreiras mais promissoras. Mas a gente não tem mais tanto esse modelo. A gente está diversificando muito o mercado. A gente tem muitas opções diferentes nos dias de hoje. E aí, quando ele ingressa numa carreira errada, e ele já começa a sofrer no próprio dia a dia do curso, né? Então, adquirir conhecimento, adquirir toda essa parte aí que é a fundamentação da carreira, já é sofrida. Você imagina trabalhar com isso. E eles desistem. Eles acabam procurando outras opções. Ou, às vezes, se formam, mas nunca trabalharam com nada. Não tem a menor perspectiva de desenvolvimento de carreira. E é isso que a gente busca, né? Assim, tentar apoiá-los também nesse aspecto. Muito obrigada pela sua participação no Bom Dia Paraná. Lembrando, então, que esse fórum, com duração de três dias, será aqui na PUC do Prado Velho, na Rua Imaculada Conceição. E as inscrições pelo site. Mas você vai ver mais detalhes no G1 Paraná, Soler. Tá certo. Obrigado, Ducinéia. Obrigado, Ducinéia. Obrigado.